Não, mas vai ganhar louco Aí RF3, tá ligado? Conexão São Paulo, capital MC Leguinho, tamo junto meu parceiro Satisfação, hein? É medley de rua Taca meiota na pista Taca bandida na cama Taca uísque no meu copo Taca fogo na maconha Taca fogo na inveja Taca fogo no Z calcado Que todo dia fala mal Mas eles querem colar do lado Taca meiota na pista Taca bandida na cama Taca uísque no meu copo Taca fogo na maconha Taca fogo na inveja Taca fogo no Z calcado Que todo dia fala mal Mas eles querem colar do lado Administra os amigos Seja inteligente Vê quem tá de verdade Coroa primeiramente Coroa primeiramente Deu um passo pra frente Também ama quebrada Mas a quebrada é foda De progresso tem nada Não seja um daqueles Que só sabe falar Se falar mal de mim De você vai duvidar Taca meiota na pista Taca meiota na pista Taca bandida na cama Taca uísque no meu copo Taca fogo na maconha Taca fogo na inveja Taca fogo no Z calcado Que todo dia fala mal Mas eles querem colar do lado Taca meiota na pista RF3 Conexão 019 O que é nosso ninguém toma Tá ligado? E é mais ou menos assim O que Deus me deu Ninguém toma É o começo da soma De toda dificuldade Lembra de quando Tavam na lona Cheio de conta Na cabeça só maldade Lembra dos de verdade Comigo Verdadeiros amigos Que não me deixaram na mão Hoje o mistério resolvido E aqueles amigos Tudo tá de robozão Então de novo eu repito Nosso bonde é perito E deixa a placa no chão Deixando a cara dos bicos No mesmo intuito Quando vê o foguetão Acelera a buchodona Quero ver se os verme tomam A nossa felicidade No bolso cheio de onça Vários peixes e as gatona Na garupa com vontade Acelera a buchodona Quero ver A nossa felicidade No bolso cheio de onça Vários peixes Na garupa com vontade Na garupa com vontade RF3, tá ligado? É medley de rua Com vocês RF3 Cê quer só pra edificar, tá? É calcado que todo dia fala mal Mas eles quer colar do lado Taca meiota na pista Taca bandida na cama Taca whisky no meu copo Taca fogo na maconha Taca fogo na inveja